Aí, essa doze aí, essa doze aí. Meu sonho. Partiu, partiu pra mais uma. Oh, oh, oh. É isso, gente. Ah, minha vez tá frecuendo. CS Goal Net. Utilize o cupom DOG para ganhar 35... E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450. E assim vai, CS Goal.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4,00 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Manos, hoje eu estarei gravando um vídeo que eu quero gravar a maior cota já. Só que eu nunca tive coragem nem dinheiro. Mesmo depois que eu consegui a grana, eu não tinha coragem. Basicamente, eu gastei mais de R$6.000 em caixas da Valve. Em apenas 50 caixas, tá ligado? Se eu escolhesse uma outra caixa com R$6.000, eu poderia abrir, sei lá, R$300, R$500, não sei. Mas com essa grana, eu vou abrir só R$50, por quê? Hoje eu vou abrir a caixa mais cara do CS Goal, a Bravo Case. A caixa Bravo é uma caixa que veio na Operação Bravo. Essa caixa chegou ao CS Goal no dia 19 de setembro de 2013 e trouxe com ela nada mais, nada menos que a Fire Serpent. E a Fire Serpent, em Factory e o StatTrek, pode ultrapassar aí os R$7.000. E é para possuir a Fire Serpent que essa caixa é tão cara. Além disso, ela é muito antiga e como todas as outras caixas de 2013, o drop é muito raro, muito raro, quase inexistente nos dias de hoje. Por isso que o preço da caixa é alto demais. Em cada caixa, eu paguei cerca de R$24, tá ligado? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Enfim, tá aqui ó, R$50, Braavos Crazy. Para me dar sorte ou azar, tô aqui com o Tolex. Fala rapaziada, vambora hein, mano, eu vou dar sorte, sempre dou, mano, esquece. Caio Caps. Fala, geralmente eu não dou muita sorte não, mas vamos que vamos. E Paulitos. Fala galera, beleza mano? Que fofinho foi. Enfim, vamos lá rapaziada, 50 caixas, sem muita enrolação. Cachorro, tá, você não vai fazer Serpent, mas ganhou uma faca. Quais facas podem ver? Podemos ganhar Baioneta, Flip, Karambit, Guts e M9 para as seguintes skins. Fade, Crimson App, Slouter, Vanilla né, que no caso é só faca sem nem skin. Case Hardened, Blue Steel, Knight, Stained, Forest, DDPAT, Urban Masked, Borel Forest, Safari Mesh e Scorchia. Então é isso, tem a chance de ver uma faca Blue Jam ou uma Crimson App Factory New. É mano, é torcer pra dar bom, tá ligado? Antes de abrir a primeira, deixa o like. 15 mil likes eu farei um vídeo abrindo vários pacotes souvenir da Cobblestone, que é o pacote que pode virar Dragon Ball souvenir. Cada pacote desse custa de 250 a 300 dólares. Meu Deus. Então assim, muito like, beleza? Vamos embora em primeirinha, mano. De primeira nunca vem, falei, pronto. É verdade, de primeira nunca vem, mas já veio o roxo. Já é um bom sinal, tá ligado? Um bom sinal pra caramba. Quanto custa, Ria? Mano, vamos ver. Vamos ver, ver. Ó, tem muita coisa cara nessa caixa que vocês nem imaginam. Esse aqui custa 70, tá ligado? Essa P90, Infectory Star Trek, custa 600 dólares, tá ligado? Que isso. Teco, teco. Que boa. Chave mó esquisita, né, mano? Mó antiga, mano. Sim, velho. Mas já falei nessa caixa, não tem quem vença, hein? É muito linda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, águas claras vem, hein? Deve pra perceber que ela vem bastante, mano. Águas claras seria uma meta. Mas eu queria também a P2000. Tem uma P2000 rosa aí, ó. Outro item roxo. Boa. Stat Trek. Field Tested. No final eu vejo o preço disso. Enfim. Fire Serpent, obviamente, é a meta, né? De preferência, Stat Trek. É, essa daqui não seria muito boa. Mas essa, digo, dependendo de como vem, é cara, não é real? Não, se vier a Factory New Stat Trek, uns 130 dólares, talvez. Ah, entendi. Agora a Graffiti Factory New Stat Trek. Mano, esses três itens rosas aqui em Factory New Stat Trek estão safe. Por quê? A galera utiliza muito desses itens pra fazer o contrato de troca em busca da Fire Serpent Factory New Stat Trek. Por isso que eles valorizam muito também. Faz sentido pra vocês? É claro. O que vem aí? De boa, tá tranquilo? Não tem problema nenhum. Por enquanto, do final de dezembro pra cá, a Valve tem me ajudado, tem me abençoado. Já ganhei umas três luvas nesse meio tempo, tá ligado? Já consegui uns itens interessantes. Hoje eu gostaria muito de ser premiado com a Fire Serpent ou com uma faca. Mano, agora a gente tá ignorando. Você prefere ganhar uma M9 Blue Jam ou Gold Jam, tá ligado? Que pode vir nessa caixa, não pode? Pode. Ou você prefere ganhar a melhor Fire Serpent? Se for a melhor Fire Serpent ou a melhor Blue Jam M9, eu prefiro a melhor Blue Jam M9. Porque a melhor Blue Jam M9 fio de teste é tipo 11 mil dólares. É. Mas é muito raro, mano. Pra ganhar uma parada dessa, tipo, já é difícil ganhar uma faca ou uma Fire Serpent. Quem dirá uma Fire Serpent Factory New Stat Trek? Se eu ganhar uma faca, é bem provável que venha Gutt ou Flip. Quem dirá se vier a M9? Quem dirá se vier a M9? Ai, é meu sonho, papai. Eu não estou suportando mais. A Valve revelou uma vez, porque a China obrigou. A Valve revelou a porcentagem de ganhar uma faca aqui na Valve, né? Um item raro, que é de 0,003, se não tô enganado. Caraca, é muito pouca a chance, velho. É muita pouca. Dá até uns ânimos, sério. Aí você pega essa porcentagem e divide pelo número de modelos de facas, mais o número de modelos de skins, mais o número de qualidade das skins, que é desde Facture New até Battle Square, então, assim. Aí você entende por que uma faca Blue Gen, uma Safira, é tão cara, tá ligado? Pela raridade, né, velho? Pela raridade. Olha a grafite. Uh, meu Deus, passaram duas, mano. Irmão, eu gastei 6 mil reais nessa brincadeira. Eu preciso ganhar o item de pelo menos 5 pra não chorar tanto. Uh, meu Deus. Ah, não foi a melhor, mas tá suave. Calmou. Aí, ó, Facture New. Beleza, beleza. Beleza, não foi, mano, a melhor coisa, mas calma, tá ligado? É, faz sentido, faz sentido. Mas pelo menos bota uma esperança aí. Oh, oh, my God. Aí a sequência tá como? Beleza, não tá na qualidade que queremos, mas não tem problema. Aí, mano, item rosa, item vermelho, agora é o item raro. Agora é o item dourado, papai. Vou até pedir aqui, ó, knife. Seria meu sonho, mano. Seria nosso sonho, papai. Uh, meu Deus. Ah, não tá ruim, mano, não tá ruim. É, eu não tava ruim, mas não tá bom. Rapaziada, já que eu sou blue pra caramba, eu fiz os cálculos de maneira errada. E aí eu preciso vender alguns itens aqui pra abrir o resto das caixas. E aí, mano, eu reparei que a StatTrek M44 Zirka custa 200 reais. Então foi o item que pagou a caixa por enquanto. E tem também a Desert Eagle Golden Core que vale 195, não vale quase nada. Beleza, voltamos. Agora temos grana suficiente pra abrir o que falta aqui. Vambora, vambora, mano. Vambora, vinte e trinta. Trinta e vinte. Ó, passou. Ai, mano, passou. Ela passou. Eu vi, mano. Eu vi ela, tio. De boa, de boa. Mas eu vi ela, mano. Eu vi ela, mano. Só de ver, velho. Eu vi outro item vermelho agora, mano. Eu vi a Golden Core. Abre uma rápida aí, ó. Abre uma rápida. Não, são poucas caixas, mano. Tudo na roleta, papai. Mano, mais nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Ai, mano, você tá perdendo. Ah, é verdade. Eu lembrei. É, essa USP, Infector, Nistatrack, é muito cara, mano. Muito cara. Muito cara mesmo. Rápida. Aí, ó. Tô falando pra eles. Ai, não dá, mano. Não dá, mano. Eu tô dando um susto, mano. Seis e vinte da manhã, o cara dá um minuto desse, rapaziada. Não dá, não dá. Rápida, não dá, mano. Sério, muito ruim. Ai. Ô, né? Não quer fazer aquele do bug de entrar no mapa? Mano. Os carimbem, tá cada coisa. Olha, rapaziada. Olha o que os carimbem. Então, ó, eu abro a caixa, aí eu dou bar, online, online, cash. Aí eu buguei o CS. Agora tem que tirar uma pra carregar. Mano, imagina se você volta e tá lá, aparece Serpent. Meu sonho. Meu sonho, velho. Ó, a USP da... Mano. Ó, mas calma. Quando aconteceu esse bait, na sequência veio um item bom. Cês lembram? Tá ligado? Então, ó. Eu acredito que, mano, nas próximas vem algo da hora. Eu espero também. Oh, my God. Cate de número 40 e na última nunca vem. Cês tão ligados, né? E é isso aí, mano. Aquela USP... Mano, USP não. Aquela P2000 é perfeita também. Perfeita. Últimas 10. 10 chances, velho. 10 chances é muita coisa. Ou se é. 10 itens azuis. Então, 10 chances. É sério, mano. 10 itens azuis. Cês olho. Relaxa, relaxa. Mantenha calma, mano. Mantenha calma e fé. Dois itens azuis. Calma. Ó, três itens azuis. Beleza, foi roxo. Não quero nem ver. No mínimo rosa. Eu também tô achando isso, cara. Não abre o olho, não, Rian. Se você tiver de olho fechado, não abre, não, tá? Não abre, não. Ah, não, mano. Eu queria tanto essa USP, velho. Essa USP, mano, é zica. Sem brincadeira. Essa USP é da hora, mano. Os caras poderiam me dar essa USP. Vai ser um favorzão. Ah, aê. Mano, fio de... Minimalware. Minimalware e statstack. Calma. Ah, não é tanto. Mas tá bom. Tá bom. Meu amigo, me chamou a USP e veio. Não sei se você percebeu. Então, mano, então me dá uma faca. Me dá uma facinha. Pode ser a faca mais merda. Mas me dá uma facinha. Só uma facinha. Não tem problema nenhum. Não sei se ela for o que for. Ah, a faca do nas costas. E na última, nunca vem. A não ser que, igual no último vídeo, eu ganha a luva na última, né? Aí seria épico se acontecesse novamente. Imagina. Mas não aconteceu. Mano, só deu merda, tá ligado? Mas acontece. Deixa eu fazer uns contratos de troca aqui só pra ver no que dá. Aqui a gente consegue outra USP daquela. Nossa, seria um sonho, mano. Seria tipo um lucro pro que a gente tá agora e isso seria lucro. É, é. Ah, ssss. Mais um contrato. Aí, ó. É a zirca. É a zica. Mano, é isso, tá ligado? Eu acho que é mais fácil eu assumir que eu me ferrei. É, mano. Não vou ficar com nenhum dos itens. Vou sortear tudo pra vocês. Vou sortear essa USP StatTrek. Pra participar do sorteio da USP, like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela, provando que você deixou o like e tá inscrito e manda essa print pra mim lá no Instagram, arroba cachorro 1337. Peguei uma luva, não é possível. Essa é a minha caixa, velho. Se grida, muito gusto. Mas... E aí